Ah, Fih, vocês são muito cringe, mano. Vou jogar Angry Birds. Ah, pode levar ele. Eu não tô com muito tempo livre, não. Eu tenho que levar minha avó no Karate. Que? É, tomar sorvete vai derreter. O, hã? É, eu tenho que assistir o Iberê. Oxi. Ah, leva essa porra embora aí, mano. Esse moleque do cara. Eu não quero, não. Ah, Subaru, por que você me chamou aqui fora? Ah, eu só quero te mostrar um negocinho. Ah, pera, isso é um anúncio? Ah, claro que... Caralho, Felt, tu é muito ligeira, mano. É, rapaziada. O lendário Project Z tá patrocinando esse canal de novo, mano. Amém. Já é a terceira vez, mano, que eles apoiam o canal, velho. Porra, os caras é foda, velho. E é claro que dessa vez, como de costume, os caras tão com coisa nova, né, mano? Dessa vez, lá no Z, estou com uma novidade agora pra quem curte enquete. Eu não sei se vocês estão ligados, mas eu particularmente gosto muito de usar enquete, mano. Acho que desde que eu criei o canal, pô, toda hora eu uso enquete, mano. Agora lá no Z, dá pra saber se o seu personagem favorito ganha uma luta, se o tema que você gosta é melhor do que o seu amiguinho, ou se a galera gosta da mesma wife que você gosta. Puta merda, cara. Olha o tanto de voto na Emília. Tem jeito não. Vou ter que banir. O app tá em constante atualização e é um dos poucos aplicativos em que os usuários realmente têm aquele apoio moral da rapaziada. E esse apoio que eu digo é justamente dos moderadores. Mano, os caras sempre ajudam lá, velho. Fora o novo recurso enquete, a gente tem os clássicos Meet, pra achar as pessoas com o mesmo gosto que você. Os grupos, pra conversar com a rapaziada com o mesmo gosto que você. Ou o famoso privado. Me chama lá que eu te respondo, meu nobre. Ah, e eu não esqueci dos ifs que vocês fizeram pra mim, tá, rapaziada? É que só tem uma cacetada de histórias e ainda não terminei de ler, mano. E aproveitando esse novo recurso, pro próximo vídeo, eu vou pôr a enquete lá pra vocês escolherem. Então, rapaziada, entra aí no Z e escolhe o vídeo que você quer ver. Caraca, rimou de novo, mano. E lógico, se for novo no Z, mano, usa meu código que tá aí na tela. E aí, Felt, curtiu o anúncio? Pô, o negócio é bom mesmo, né? Vou até baixar aqui. Opa, bom, começando esse mês no fino do fino, hein, rapaziada. Se liga no figurino do pai. E nesse mês, a minha skin não é só a única surpresa não, viu? Vai ter um presentinho pra vocês, rapaziada. Rota nova? Não. Um vídeo sobre curiosidades? Também não. Que que é então, Baru? O fodendo resumo do Arco 5, meus amigos. Eu acho que quem tem preguiça de ler a novel deve tá dando rojão agora, né, mano? Puta merda. Eu acho que já passou da hora de eu contar o que rola depois do anime, né, mano? Ter parado naquela festinha toda feliz do Subaru com a Emilia, é, até que foi legal. Mas como um bom fã de ReZero, eu queria mesmo era ver desgraça, rapaziada. Eu aposto que vocês também, hein. E felizmente, o Arco 5 é cheio de desgraça. Eu já tô aqui com dois volumes do Arco 5 e já dá pra começar a brincadeira, né? Eu vou me esforçar ao máximo pra trazer pelo menos a parte 1 ainda esse mês. Porque, pô, eu vou resumir um volume todo, velho. Vai ser um volume por vídeo. Ô, o patrão tá maluco. Aí, Mega, tu que tá editando esse vídeo, aguenta essa bucha agora, mano. E aproveitando esse espírito natalino, né, já que eu vou entregar um conteúdo foda pra vocês. Pelo amor de Deus, se inscreva no canal, cara. Tamo quase 100 mil inscritos, velho. Tá quase. Eu entrego um presente pra vocês, vocês entregam um pra mim, né? Todo mundo tá ganhando, velho. Tranquilo? Então bora pro vídeo. Cês me conhecem bem, né, rapaziada? Suposição é uma das coisas que eu mais amo fazer. Nesse canal ainda, puta merda, mano. É o tempo todo. Todo momento decisivo pra mim é tipo... Pô, e se eu colocar o feijão por cima do arroz dessa vez? O que será que acontece? Depois que eu conheci as rotas, então, tá maluco, velho. O tempo todo eu fico pensando no efeito dominó que alguma coisa pode causar, velho. E é claro que hoje, nesse vídeo, é mais uma das minhas loucuras, velho. Pra variar. Cês já pararam pra pensar o que aconteceria se no arco 1, o Subaru fosse pra casa do Reinhardt, em vez da mansão da Emília? Será que essa simples mudança iria alterar a história de maneira drástica? Boa pergunta, meu nobre. A quantidade de pessoa que pediu esse tema, puta merda, cara. Foi sobrenatural. Cês não tá ligado. Mas hoje, eu finalmente tô aqui pra tirar essa dúvida de vocês. E se o Subaru fosse pra casa do Reinhardt, em vez da casa da Emília, o que aconteceria? Bom, vamos lá. Logo nos primeiros episódios do anime, a gente vê o Subaru correndo contra o tempo, pra tentar salvar a Emília de ser capotada pela Elsa. No melhor final que ele conseguiu, o Subaru empurra a Emília e se defende do ataque da Elsa, tancando todo o dano com aquela arma que o Ron tinha. O foda é que a espada da Elsa é Wi-Fi, né mano? Então cortou tudo. Cortou a arma, cortou a barriga dele e cortou, porra, quase ele no meio. E aí ele cai lá no chão, todo fudido, né? E nesse momento, que vem a famosa pergunta do Reinhardt. Emília, o que iremos fazer com ele? Posso levar ele pra minha casa? Não, não. Deixa comigo. Eu levo esse bosta aí. Pode deixar. Seguindo essa linha de raciocínio, lá no anime, a gente vê que quem curou o Subaru de verdade foi a Beatrice. Porque, né? Pô, Beatrice é nervosa na magia de cura, né mano? Então, se a Emília tivesse levado ele, ele ia seguir a rota principal e ia pra mansão do Roswell. E lá, a Beatrice ia curar ele. Mas disso a gente já sabe. Só que agora, e se o meu garotão aí, em vez de ir pra mansão do Roswell, ele fosse pra casa do Reinhardt? Bom, supondo que a Emília falasse... Ah, pode levar ele. Eu não tô com muito tempo livre, não. Eu tenho que levar minha avó no Karatê. Quê? É, tomar sorvete vai derreter. Hã? É, eu tenho que assistir o Iberê. Oxi. Ah, leva essa porra embora aí, mano. Esse moleque do cara. Eu não quero, não. Melhor imitação da Emília 2021, hein? Quem concorda? E assim como o Naga na Wifi, que inclusive está incrível, se você não viu, veja... O Subaru mesmo tendo danos bem sérios, ele poderia se recuperar tranquilamente na casa do Reinhardt. Na mansão do Roswell, a Beatrice usou a magia de cura e curou ele em praticamente um ou dois dias. Já na mansão do Reinhardt, isso provavelmente demoraria talvez em torno de uma semana ou até mais. O Reinhardt não consegue usar a magia de cura e não tem médicos na casa dele, pelo menos até onde eu sei, né? Mas ok, né? O Subaru ia ficar lá o quê? Uma semaninha, talvez duas na casa do Reinhardt. Ia ficar tranquilão, né? Porque, pô, o cara ia ficar sob segurança do maluco mais forte do mundo e ia ficar lá deitadinho na cama até fechar todas as feridas dele. O problema, rapaziada, é a seguinte questão. O que o Subaru faria depois de ter se recuperado na casa do Reinhardt? Bom, a resposta pra isso não é tão difícil de responder. Ele iria agradecer todo o tratamento que o Reinhardt deu pra ele e, basicamente, ele iria atrás da Emilia de novo, mano. Antes mesmo da luta contra a Elsa, ele já tava afim da Emilia. E depois de ter salvo ela daquele ataque da Elsa, mano, o moleque já tava completamente apaixonado, velho. Gado é foda. Então sim, ele iria atrás da Emilia de novo e a gente ia seguir a rota principal de novo. Mas, como esse vídeo é mais uma das minhas loucuras, dessa vez ele vai tomar uma decisão diferente. E, bom, o que rima com decisão diferente? É, velho. Basicamente, não sabe a merda que tem em frente. O Subaru vê que salvou a Emilia de vez e decide seguir o próprio caminho. Ele sentiu o peso na consciência de ter deixado ela morrer, mas como ele conseguiu salvar ela dessa vez junto com o Reinhardt? Ele tava tranquilão, velho. Ela tinha o brasão de volta, tava viva, né? Missão cumprida. Ele entendeu que o mundo é muito hostil e mesmo estando apaixonado pela Emilia, ele sabia que mesmo acompanhando ela por perto, ele iria mamar pra literalmente qualquer inimigo, velho. Não ia ter jeito. Aquele mundo definitivamente não era feito pros fracos. E mais uma vez, como o Subaru tomou uma escolha diferente da história principal, o gospel do Roswell mudou de novo a partir desse momento. E é incrível, né? O Subaru move uma agulha, pronto. O livro do Roswell mudou tudo, já acabou o mundo amanhã. A parada é ridícula, velho. O que o Subaru faria, pelo menos no início, seria estudar e treinar. Assim como nas histórias que ele lia quando tava na Terra, ele sabia que em um mundo de fantasia, coisas estranhas poderiam acontecer. A maior prova disso era a Emilia usar artes espirituais que isso não existe na Terra. Pessoas usando magia e até a moeda ser diferente. Então ele sabia que tinha que fazer alguma coisa. Se o Subaru pedisse ajuda pro Reinhardt, com certeza ele ajudaria o Subaru. Claro que no início isso geraria algumas dívidas pro Subaru, né? Só que o Reinhardt não ia hesitar em ajudar o Subaru se ele precisasse. E diferente do Aganau, ele treinaria na moral e atingiria o nível máximo em escrita, leitura e arte de espada. Ele não seria movido pela prece e pela vingança contra o culto e treinaria todas as áreas da vida dele no máximo possível. Em poucos meses, ele já saberia ler qualquer coisa, usar uma espada como um cavaleiro real usa e estaria preparado pra qualquer tipo de ameaça que aquele mundo poderia causar a ele. O cara ia ficar muito pica, velho. Cê tá maluco, velho. Essa benção do Reinhardt é muito roubada, velho. A benção do Reinhardt, rapaziada, serve pra literalmente qualquer coisa que você queira aprender. Se o Reinhardt for capaz de te ensinar e você quiser aprender, a velocidade de aprendizado e a maestria nisso são ridículas, velho. Eu digo isso porque qualquer coisa que demoraria anos pra você aprender tudo e ser um mestre, né, no caso, com o Reinhardt é questão de meses ou até semanas. Tá maluco, velho. Vai ser roubada assim lá na puta, que pariu. O Subaru em pouco tempo se tornaria, pelo menos, uma pessoa muito mais forte e muito mais capacitada pra conseguir viver em Lugnika. Dessa vez, o moleque tá bem mais forte, cara. O problema, rapaziada, é que em poucos meses rola alguns acontecimentos bem importantes, como a seleção real, o ataque da baleia e o ataque do culto, né. Mas calma que a gente ainda vai chegar lá. Eu tô ignorando aqui o ataque da Vila de Arlan porque, independente do gospel do Roswell mudar ou não, aquilo sempre vai acontecer. Afinal, não é o Roswell que manda a Meili lá, né, mano. Então, aquilo sempre vai acontecer. E como o Subaru não interfere em nada nesses acontecimentos, a Reinhardt morre porque ela ficou sozinha lá na Vila, né. O cachorrinho foi lá, deu aquela mordidinha de leves nela, né. E acabou deixando ela de base. Ela e a Han nunca conheceram o Subaru, já que ele nunca foi pra lá, né. Então, não teve nenhuma interação. A Emilia, o Roswell e a Han ficariam muito abalados porque a Reinhardt foi de base. E eles ficariam um tempo de luto. As crianças da Vila provavelmente seriam mortas também porque o Subaru não impediu o ataque. E com isso, a nossa pequena Petra também foi de base. A reputação do Roswell cairia ainda mais e isso começaria a marcar o início do fim da missão do Roswell que ele sempre quis atingir. E além de afetar o Roswell psicologicamente, esses acontecimentos tristes também afetariam o psicológico da Emilia. O desempenho dela na seleção real provavelmente seria bem pior. A Beatriz se continuaria na mesma inércia de sempre porque ela sempre esperava alguém e essa pessoa nunca chegava. E como o Subaru nunca foi pra lá, eles nunca se viram. Ela sempre ia perdendo quem amava e essa pessoa prometida nunca chegava. Vamos considerar aqui que o Reinhardt também pegou a Felch pra ser candidata dele nesse tempo. O Subaru teve que conviver com a Felch e aprendeu mais ainda sobre o mundo com ela. E como ela iria ser candidata à rainha, ele também acabou descobrindo que a Emilia também seria. O Subaru acompanha o Reinhardt e a Felch até a seleção real e acaba vendo a Emilia naquele estado pra baixo, depressivo. Mesmo o Pucki reconfortando ela, ela ainda tava bem pra baixo. O Pucki não veria malícia no Subaru e permitiria que ele ajudasse ela, mesmo ela entortando a cara de tanta merda que tava rolando na vida dela. O Subaru podia muito bem seguir o caminho dele, né? Só que ele não conseguia ver a Emilia triste daquele jeito. Ele queria ajudar ela. Ele ajudaria a Emilia a ser mais confiante e não deixaria ela ficar abalada pelas perdas dos amigos dela. E nessa altura do campeonato, rapaziada, ele já teria um nível bem alto de maestria com espada. Ele poderia facilmente se tornar um cavaleiro de verdade se ele quisesse, mano. Mas não, o cara quer ir atrás da Emilia, não tem jeito. Ele teria também total condições de ter um bom emprego. Afinal, ele saberia ler qualquer coisa. Ele era forte e era confiante. E independente do que acontecesse, eu acho que ele iria atrás da Emilia de qualquer forma. Como a Sátela ainda existe nesse mundo, o destino do Subaru e da Emilia estão interligados. O save point só vai mudar em relação à Emilia. Então mesmo que o Subaru resolva simplesmente ir embora, tanto o amor dele pela Emilia quanto o destino dele estão sempre conectados. Ele vai pra mansão do Roswell, mas diferente da rota principal, ele vai no arco 3 e não no arco 2. E nisso, ele consegue conhecer a Han e a Beatrice. Finalmente. O Roswell, ele não conheceria porque a partir do momento em que o Subaru volta a ser uma peça importante no livro dele, o Roswell começa a ver o futuro de novo. Sendo assim, ele foi pro santuário normalmente. E o Subaru nunca conheceria ele naquele momento. E como a Han não sente o cheiro da bruxa, então ela ficaria de boa com o Subaru e não iria tentar matar ele. O Subaru iria aos poucos, ajudando a Emilia a ficar sempre mais confiante e mais tranquila. E como a mansão ficou sem uma empregada, a Frederica foi chamada pra ficar no lugar da Han. Afinal, a Han é horrível em tudo, né mano? E como o Subaru voltou depois de ter rolado a seleção real, ele nunca precisou de tratamento. E foi depois pra lá, já que a Emilia conhecia ele de qualquer maneira. O ataque da baleia rolaria, só que, como de costume nesse canal, a Crush foi de beleza pela milha nésima vez. Assim como naquele momento eu fiz, e se o Subaru nunca tivesse sido invocado, se o Subaru não ajudar a Crush e o exército dela, todo mundo morre. Não tem jeito. O ataque da vila também rolaria, só que o Subaru iria conseguir se defender bem mais do que na rota principal. Como ele não morreu desde o arco 1, ele não sabia sobre o ataque do Petal Gius. E como isso aconteceu, infelizmente, o Otto também morreu nessa história. O Subaru mesmo sendo bem forte, morreria algumas vezes até conseguir saber como o Gius usa os poderes. Claro que ele iria priorizar a segurança da Emilia, e seria um pouco mais arrogante, já que ele não teve tanto desenvolvimento assim no arco 3, né, na rota principal. Mas ele conseguiria dar cabo do Petal Gius, a custo de perder praticamente a vila toda de Arlan. Ai ai ai, rapaziada. Arco 4 vai ser complicado. E vocês vão ver o porquê. Depois do Subaru ter se livrado do Gius, um tempo se passa e o pessoal vai pro santuário como de costume. A Frederica fica na mansão, já que a Han vai junto, né. A Han não ficaria, já que ela morreu. E a Petra também não seria contratada, já que ela também morreu. A partir daqui, a história seguiria como rola no anime, pelo menos no início. Só as cenas de confronto, tipo o Garfield tentar bater no Subaru e o Subaru conseguir revidar. Isso ia mudar um pouquinho. Claro que na forma bestial, né, o Garfield mataria o Subaru. Só que na forma base, o Subaru com uma alta maestria em combate conseguiria bater de frente com o Garfield. O Subaru iria fazer as mesmas coisas que ele fez na rota principal. Com a pequena diferença que ele é um pouco mais forte agora. Ele com certeza morreria algumas vezes pra Elsa ir pros coelhos, já que o fator surpresa aqui é o que faz a diferença. Então pra ele saber quem vai matar ele do nada, ele tem que voltar no tempo. O problema é que nessa história, eu não sei se o Subaru ia conseguir convencer a Beatrice a fazer o contrato com ele. Ele não passou tanto tempo assim e nem teve um laço pessoal com ela. No Arco 2, no Arco 3 e no OVA Memory Snow, tem um intervalo de meses. Meses sem ter conhecido a Beatrice. Pode provavelmente comprometer o sucesso dele em convencer ela a escolher ele. Então, pô, pra ter o contrato nessa história vai ser muito difícil. Sem contar, rapaziada, que fazer o Arco do Santuário sem o Otto seria extremamente difícil, mano. Provavelmente o Subaru não conseguiria ir contra os planos do Roosevelt e a marca do voto iria ser ativada nele. Caso ele apostasse, né, igual no anime. Considerando que a marca do voto é presa na alma, caso o Subaru morra, o que eu acho bem provável, ele ainda vai ser marcado. O Otto é um cara muito estratégico. E sem ele pra ajudar o Subaru, é muito difícil o Subaru conseguir vencer sozinho. O Garfo não seria convencido, a Beatrice não aceitaria o contrato e a Emilia provavelmente ficaria Anderê porque, pô, já fodeu tudo, véi. Então, o que falta é isso. E é bem provável que o final dessa história seja a rota da ganância. O Subaru vai fazer tudo o que a Echidna quiser e o que o Roosevelt quiser. Porque, simplesmente, o Subaru não consegue vencer o Roosevelt. Ele não tem a ajuda que ele precisa ter. Ele não tem como derrotar o Santuário sem o Otto. Lógico, se ele fosse super quebrado igual na Pelão Ife, certeza que daria, né? Só que aqui, ele ainda é ele mesmo. Mesmo sendo bem mais forte, ele ainda é um cara só. Olha aí, rapaziada. Pra quem fala? É só o Subaru treinar com o Reinhardt que ele ganha de todo mundo em ReZero. É aí que tá, rapaziada. Mesmo com o Reinhardt, isso leva tempo. E os acontecimentos em ReZero não param, mano. O Subaru perderia muito tempo treinando, enquanto o geral da mansão se fode. E pior que esse, nem é o pior cenário, mano. Pensa aqui comigo, rapaziada. Se o Subaru não vai com a Emilia, ele não danifica o portão de mana. Se ele não danifica o portão de mana, ele não vai curar com o Félix lá na capital. E se ele não cura com o Félix, ele não conhece a Crush. Se ele não conhece a Crush, ele não vai atrás da baleia. Se ele não vai atrás da baleia, ele não faz o raid da baleia. Se ele não faz o raid da baleia, o Otto morre, mano. Já fodeu tudo a história, já. Final da história. O Subaru tá fudido. Aquele salve pros novos membros. Muito obrigado ao Valeu, rapaziada. Tamo junto. Mas e você? O que você achou da minha visão, mano? Deixa aí nos comentários. E mesmo se tudo der errado, você ainda pode recomeçar do zero. O Subaru tá fudido.